Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tomás e Me Play. Eu sou o Tomás de Morelli e bora jogar hoje Star Wars Outlaws, galera. O primeiro jogo mundo aberto Star Wars. Muito obrigado a Ubisoft que mandou chave aqui do canal para a gente trazer esse conteúdo para vocês. E a gente vai fazer a primeira hora agora. Então, prepara aí. Pega a sua pipoca, senta ali no sofá e prepara para a gameplay, galera. Vamos ver como que está esse jogo. Já teve a cutscene inicial, o jogo está dublado e isso é sensacional. Quando você vai começar, te deixa a opção de escolher quatro modos. Explorador, para quem quer acompanhar um pouquinho mais a história. O modo padrão, a gente está jogando o modo padrão, tá? Que vai ter uma batalha um pouquinho mais desafiante e tudo mais. E também tem a gameplay de mais desafiadores. Para quem quer bons desafios, bons combates, você pode escolher o modo mais difícil. Para a gente não ficar muito agarrado aqui na gameplay, eu escolhi o modo normal. Deixa eu ler o datapad aqui. Ok, a gente tinha um acordo. Fazer a polícia desistir no caso não foi barato. E até agora não recebi a minha parte. Falei com todos os receptores do distrito, dos trabalhadores. Eles disseram que você não tem nada além de dívidas no seu nome. Bom, chegou a hora de pagar. Se não quiser, fiquem feias. Você tem três dias. Ih, rapazes. Estou sem dinheiro. As coisas estão feias. Vamos lá, que o bichinho ali foi andando ali para fora. Vamos ver o que a gente tem para fazer. Está pedindo para descer e a gente vai lá, né? Cara, se você gosta de Star Wars, deixa aquele like já no vídeo. Comenta aí qual foi o seu filme favorito. Qual foi a sua série favorita da sequência, da franquia Star Wars, né? E se você está empolgado, né? Para o mundo aberto de Star Wars. Não conheço a equipe, não gosto disso. Se mudar de ideia, só me avisar. E aí, Bram? É pra mim? Não. Mas isso é... Ah, meu grampo. Sim. E quebrou. Um sucateiro estava vendendo na praça. Ele disse que achou na área do sexto Kim. E agora você vai dizer que se meter com o sexto Kim é uma má ideia. Isso vai acabar te matando. Essa é outra forma de dizer. Você não tem equipe, Kay. E continua aceitando trabalhos arriscados que sempre acabam dando errado. Se quiser uma coisa bem feita, faça você mesma. Eu sei. Você deu um pouco de azar. Azar? Eu estou sem marcas quebradas e vivendo num sótão. Por que você não fica no casco rachado hoje à noite? Arruma um jantar. E deixa que eu consigo alguma coisinha pra você. Algo fácil. Ou você pode me dar esse trabalho que está aí no seu pad. Boa tentativa. Então tenho planos. Toma aqui uns créditos. É ver no grampo. Não precisa. Que isso? Vou deixar pra pagar o seu aluguel. Não precisa mesmo, Bram. Então vamos lá arrumar dinheiro aí, né? Pagar o aluguel. Tem que pagar as coisas. Temos agora um grampo quebrado. Que é um novo item de missão. Ih, está rolando uma copa aqui que a galera está assistindo. Cara, pra quem é fã de Star Wars, esse jogo promete demais, mano. Olha o robôzinho passando ali, ó. É o primo do Tupio. Olha essa ambientalização aqui. Olha essa ambientalização aqui. Tão falando em roteis. Os documentos forjados dentro da câmara são minha única forma de sair desse planeta. Cansei de Canto Bait. Eu tenho uma chance de faturar com esse esquema. Talvez até veja os mundos do núcleo. Beleza. Não quer consertar? Está tranquilo. Vamos ganhar um dinheirinho. Deve ensinar agora como a gente consegue. Eu tenho que conseguir cenzão. Como é que a gente consegue dinheiro? É um símbolo pra cá, ó. Não deve ser de formas muito legais, porque o jogo se chama Fora da Lei. Será que a gente vai poder ter sabre de luz? Eu quero comprar... Pô, mas eu só tenho cinco de dinheiro. Você não tem nada pra vender. Eu posso comprar... Frasco de Bacta. Curo o dano em K. Por um curto tempo. Até mais. Até mais. Até mais. Consiga créditos. Como é que a gente consegue créditos? Aqui é uma loja. Consiga crédito. Ah, só pra vocês terem uma noção, ó. Embaixo do meu rosto tá falando, ó. O que eu tenho que fazer, ó. Tá vendo? Embaixo da face can, ó. Consiga crédito pra pagar Prevam. E aí, se eu apertar a seta pra cima, ele mostra um pouquinho melhor, ó. Quais são as missões. Posso entrar no diário, que aí eu consigo ver melhorzinho que é a minha missão principal. Todos em Canto Bricks estarão focados na corrida da Copa Canto. Momento perfeito para um trabalho. A gente vai roubar. Quem sabe que o sexto King guarda documentos no cofre do Clube Tarsos. Ele vai precisar de uma pra sair do planeta. Rastreamento disponível no momento, tá? Não pode rastrear. E dá pra acariciar os bichinhos, ó. Cadê? Dá carinho. Vamos ver. Eu não vou ver, pô. Vê as calças desse cara aqui, ó. O que você tem pra comprar? Pura também. Só tem frasco. Todo mundo só tem frasco. Outro dia, outro dia. Beleza. Tá todo mundo assistindo a Copa. Vamos ver lá se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou pegar isso aqui, ó. Ninguém vai reparar, não. Peguei uma hidrochave danificada. E agora, se eu vender pra ela? Isso que eu peguei agora, ó. Posso vender, ó. Posso vender por 10, ó. Esse item não tem utilidade. É seguro vender. Esse item não tem utilidade. E se é bom eles avisarem? Ser vendido com segurança comerciante por créditos. Beleza. Vou vender, ó. Peguei esse item. Já tem mais 15. Só que agora eu preciso de 100zão. Vamos ver onde que vai ser um bom lugar pra gente arrumar dinheiro aí, ó. Cara, eu gosto de jogo que... Eu gosto de jogo que avisa se você pode vender tranquilamente as coisas. Porque eu fico meio receoso. Eu falo, vendo ou não vendo? Porque eu vou prestar mais pra frente. E aí você precisa e você vendeu, cara. Eu não gosto. Não gosto. Ou eu passo o jogo inteiro... Olha as naves. Eu passo o jogo inteiro. Não vendendo nada. Segurando itens. Farmando de tudo que é jeito. Dá pra saltar as pessoas? Não dá. Guardando os itens de todo jeito. E acaba que eu não... Foi à toa. O que eu faço com isso aqui? Segura o LB pra ver todas as ações disponíveis. Ó, dá pra roubar esse guarda aqui, ó. Aí o bichinho rouba, ó. Ó, o Nix roubou. Aí peguei mais crédito. Tranquilo. Então a gente é fora da lei. Não vamos roubar, galera... Não vamos roubar os trabalhadores aqui, né? Ó o vacilo. Aqui, ó. Rouba aquilo ali, ó. A gente tem que... Eu não sei que momento que eu tenho que apertar... Que eu tenho que apertar o LB. Ah, tô pegando dinheiro aí, ó. Acho que quanto mais tempo eu deixar... Mais dinheiro talvez eu pegue. E se eu roubar o cara que eu quero pagar? Esse aqui tem cara de... Que dá pra roubar, ó. Eu não sei qual momento que a gente tem que apertar LB, ó. Não sei se... Pegamos já. Nem reparou. Beleza. Falta só 10. Falta só 10, ó. Tem gente lá, ó. Pega lá, vai. O Nix é o brabo. Aí a gente fica de olho nele. Pegou. Não sei o que é, mas deve ser uma daquelas coisas pra vender. Célula de energia vazia. Beleza. Pra cá não tem mais nada. Cara, mas a ambientalização, cara. Pega lá. Pega lá, Nix. Não sei se eu posso entrar aqui, não. Tem cara de que eu não posso entrar, não, hein. Que legal. Mas a ambientalização, mano, do mundo de Star Wars, sensacional. Quero roubar assim. Você consegue, Nix. Entendi. O que rolou com o Nix? Ah, ele pegou. Ok. Vamos lá ver o Breedon. Beleza. Conseguimos já o dinheiro suficiente. Vamos lá em cima falar com ele, ó. Tinha uma coçadinha, Nix. Ó, toda vez, ó. Começou a missão. Fala ali embaixo do meu rosto, ó. Encontra o Breedon com os créditos. A gente vai lá. Tem um mapinha na parte superior. Onde pode nos guiar. Pra onde a gente tem que ir. Então vamos lá seguir a nossa missão. Lembrando que ainda vai ser um mundo aberto. Isso aqui é só a introdução pra explicar mais ou menos como que deve funcionar o jogo. Bora. Tem o dinheiro. Conserta o negócio aí pra mim, por favor. Me agradece, senão voltando nunca mais. O cara vacilou, mano. Perdemos 100. Ganhamos um grampo. O grampo agora deve ser pra roubar. Só que roubar cofre, umas coisas assim. Bora lá. Não sei não, hein. Não sei se vai ser tão simples assim, mas beleza. Vamos abrir esse cofre aí. E se eu aproveitar pra roubar enquanto isso? Apostador. Freelancer. Ó. Aproveita. Enquanto a gente tá indo lá. Ó essa galera aí. Eu consigo entrar? Vamos me liberar e entrar? Noite agitada? Você não vai entrar, ok? Chega de ratos do clube. Ih, qual foi, mano? Muito engraçado. Caraca, não deixaram eu entrar, mano. Vamos achar uma entrada. Aqui? Dá pra ele por baixo aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Parece que a gente consegue passar. Tem rato mesmo. Vamos lá. Vai usar o grampo por aqui. E... Vamos lá. Tá. É o LT aqui que me ensina. Ah, eu tive que apertar RT em algum momento. Não, não, não. Fecha, não, pô. Não gastei meu grampo à toa, não. Abre. Entramos. Quanto rato aqui, hein? Tá bem. É... Eu não entendi o mecanismo ali do grampo, não. Mas piscava ou apertava RT. Se segura, Onyx. A gente vai subir. Vai ter que pegar o elevador. Bora. Ó, vai ter mecanismo de rapel. Mecanismo de rapel por aí. Eita, vai ter, ó. Jogo do Ubisoft, pô. Prince of Pass é purinho. Assassin's Creed. Pô, parece uma... Uma Assassin's Creed. Com skin de Star Wars. Faz o seu lance, Nix. Que nem eu te ensinei. Aí ele entra aqui. Tá, nossa... Nossa jogabilidade, nossa gameplay é toda pautada no... É muito pautada no Nix, né? O Nix vai ajudando a gente pra fazer essas coisas fora da lei, né? Esse outlaws aí. Se eu abrir o robôzinho passando ali. Vou na privada aqui. Com licença. Não, pisei na privada. Esse aqui parece um esconderijo. Obrigado, Nix, por esperar lá de fora enquanto eu usava o banheiro. Tá bom. Cara, deve ter mecanismo... De se esconder. Se a gente fizer besteira, a gente vai precisar. Roube o documento falso no escritório. Tá bom. 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 Não tem nada pra fazer. Beleza. Vamos pro escritório, então. Haja naturalmente. Haja naturalmente. A gente correndo. Vamos lá, vai. Vou encostar aqui. Agir com naturalidade. Sempre vem aqui. Nada demais. Beleza. Desencosta. Sai normalmente. Rouba uns três caras aqui. Dá pra roubar isso aqui, ó. Roubar. O que a gente vai roubar? Aí. Não dá pra roubar civil, não. Só dá pra roubar a galera aí do... Os guardas. A gente não é tão fora da lei esse, não. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Pega. Pega tudo, pô. Sou um Outlaw. Tem guardas aqui. Pega lá. Mix vai lá pegar. Vai lá. Vai indo lá. Enquanto a gente fica de olho nas outras coisas. Volcou. Peguei. Cara, por curiosidade. É... Na Disney. Ahn... Só esqueci qual é o parque. Tem um... O parque da... Acho que é Hollywood Studios. Não sei. Tem um parque de Star Wars. E, cara, tem um bar lá. Que é nessa pegada, assim, cara. Pra quem gosta de Star Wars. É... É alucinante mesmo. Tem a Millennium Falcon lá. Eu devo uma grana pra Wendt e eu quero pagar. Não vai rolar. Vuel tá escalado hoje à noite. Ninguém passa por ele. Vamos ver, então. O cara é um Slimo, né? É, ele só liga pra duas coisas. Grana fácil e Spiders velozes. É. Se liga pra grana fácil. A gente tá um T85 novinho. Hum... Deixa eu adivinhar. Ele só fala disso agora? Ama mais que a própria mãe. Posso te pagar uma bebida? Eu consegui o que eu queria. Valeu. Tá bom. Obrigado pelas informações. Rouba o documento falso no escritório. Por que que toda essa... Essa vontade de roubar um documento falso? O cara ficou parado pra me ajudar. Olha o cartão do depósito. Peguei o cartão de depósito. Os dutos lá dentro levam ao escritório. Sem querer. Eu tava roubando... Eu achei que eu tava roubando dinheiro. Eu roubei o cartão. Com licença senhor. Eu roubei teu cartão. Olha os caras nem reparam cara. Que eu roubei. Olha usar cartão. Olha todo mundo vendo. Entrando por aqui. Não vai... Não vai me punir entrar aqui não? Tá bom. Se ninguém vai punir eu vou entrar mano. Vai que vai. Vou botar pelo duto. Coisa pra roubar aqui. Eu quero um outro grampo. Eu quero... Quero itens. O que acontece se eu abrir aqui ó. Por que que o bichinho não tá comigo? Eu tô sem habilidade. Eu mesmo vou ter que roubar esse? Você pode não cotear inimigos distraídos. Tá. Ele tava me ensinando que eu posso ser o... Eu posso ser o Assassin's Creed aqui. Beleza. 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 Pra cá não tem nada. Posso enviar ele. Ó. Vai ter mecanismo ó. De enviar ele ó. Pra fazer estratégia ó. Beleza. Vamos arrombar essa porta. Pegar o documento. E vazar. Deixa o escritório. Nem aqui que tá a chave não. Usar grampo. Ah é. O grampo vai até quebrar. Então beleza ó. Ah. LT me ensina ó. Usar grampo. Escute o padrão rítmico. E aperte RT junto com cada batida e um loop. Tan. 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 Eu acho. Você pode espiar pra esquerda ou pra direita. E ajuste a dificuldade. Se quiser pode habilitar uma ajuda da IU. Tan. 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 Isso aí. Eu fiquei apertando no hit. Aqui estão eles. Peguei o documento. Ih rapaz. Eu não tenho arma não. Ih tem arma sim ó. Tenho arma. Tenho arma. Tenho arma no jogo então ó. Vamos. Headshot. Boa. Tá achando que isso aqui é só stealth. Eita peraí. Ô pequeno Darth Vader. Vem pra cá. Ah vai lá. Tá. Tô com o item de cura no máximo. Vou gastar só pra. Como é que usa? Seta pra baixo. Tá. Mas a minha vida tá cheia. Então não preciso pegar. Isso aqui tá cheio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente tem que sair daqui. Vou matar esse rato. Vai matar o rato. Não dá pra matar rato. Mói rato. Ele tá acabando a minha munição. Tá. Ele recarrega sozinho. Beleza. Não dá pra matar rato. Fica paradinho. Fica paradinho. Ih barriga pau. Ih ele já morreu sozinho. Ih. Acho que ele pediu carinho e eu dei um tiro na barriga dele. É a minha forma de fazer carinho no jogo. Fugiu do clube. Bora. 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 Para de se distrair com o rato aqui ó. Vamos pular aqui ó. E stealth. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa. Eu posso mandar o Nyx atacar ele. Pronto. Aí o Nyx atacou. E eu venho. Eu tô nocaute. Vai lá. Tem alguma coisa pra roubar aqui não? Pô. Sem graça. Use LT para mirar e aponte RB para nocaute inimigos em silêncio. Ah tá. É que eu não nocautei em silêncio. Ah. Ih se nocautear em silêncio. Entendi. Entendi ó. Será que eu tenho quantos? Vai pegar amigo. Ah o Nyx vai pegar ele. Pega ele Nyx. Boa Nyx. Boa Nyx. Boa. Isso não é hora de comer amigão. Para agora. Assim. Quando eu nocauteio eles. Eu não posso pegar o dia. Cara. Dá pra fazer carinho. Ah tá. Dá pra fazer carinho no... No Nyx. Porque eu falei. Dá pra fazer carinho no... No... No maluco morto. Ali é bizarro né. Eita. Eita. Passei aqui. Opa. Ah. Tá recarregando lá embaixo. Não sei se vocês veem ó. Lá embaixo tá carregando esse meu tiro. Esse tiro que eu consigo nocautear de longe. É uma habilidade. Que ela demora a carregar. Isso deve ter alguma coisa. Tipo um RPG. Eita. Dei tiro aqui. Dei mole. Deve ser alguma coisa meio RPG. Isso deve recarregar depois. E eu devo melhorar essas habilidades ao longo do tempo. Fuja do clube. Será que é alguma porta aqui? Não é. Eu desci aqui. Tem inimigo aqui ó. Aqui eu fecho. Não. Tem alguma coisa que eu... Não. E fecha e abre também. É pra cá. Acho que eu não vim pra cá ainda. Bora. Não vão pegar a gente. Agora a gente vai pro mundo aberto. Calmou. Vamos esquentar. tan, 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 tan. Fugimos. E agora? Tá. Tá. Pegamos o documento. O casco. A gente vai ficar seguro lá. A gente fica escondido um tempo sem sair do sótão. Isso. Olha. Ó. Vai dar ruim quando eu estiver voltando pra casa. Calmou. PC aqui Tem uma vibe de parkour Tem uma vibe Assassin's Creed mesmo com skin de Star Wars Volte pra casa Parou casco rachado, na verdade Estou indo pro lugar errado Eu posso sentar aqui E bater um papo? Não, acho que Será que é pra disfarçar alguma coisa Quando eu estiver sendo perseguido? Não sei Bora, a casa é pra lá Chega de enrolar Sobe aqui Eu acho que eu me perdi Legal Estava perto? É pra cá É aqui, é aqui, é aqui Achei, achei Boa Vá para o quarto da Kay Tá bom Vamos voltar para o quarto Ponto de controle Eu acho que o Kim vai querer te pegar Vem, Vess Sabemos que está aqui Facilite Não diga nada Não faça nada Não Não Qual é? Ela não está aqui Mentira Acha que eu quero meu bar destruído assim? Tô farto dessa garota Na verdade Vou ajudar a encontrá-la Aí, acho que ela está aqui fora Não Ou se atrapalharia Vai matar o cara? Vamos lá Bram Não é nada Sua perna Não é nada Essa equipe é nova Alto risco Mas haja o que houver Termine esse trabalho Só a grana já basta Para pagar um transporte Extra planetário É isso que você quer, né? É hora de AK De vez Eu vou voltar Não Não vai Ele acabou de tomar um tiro na perna Por sua culpa Ele não quer que você volte A Nix ajudou aqui Não dá para subir aqui, não? Eita Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui E agora? E agora? Sobe, sobe, sobe Vamos me ver Vamos me ver Me viu Flagrada É isso Não pode ser visto Tem que subir ali Sem ser visto Pontos de controle Se eu já correr direto O jogo O jogo Eu acabei querendo dar a volta ali Mas o jogo é meio intuitivo Ele mostrou o caminho Que era para eu seguir Para frente Para cima Seguir reto Para subir Ele mostrou Se você reparar bem Ele mostra Certinho Não seja pego Agora aqui Eu vou descer Com essa galera aqui Só que se eu descer Eu vou ter que entrar na porta ali Não dá para derrotar essa galera Não? Não Tem que meio que entrar para cá Eu não consigo derrotar esses caras Vai me ver 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 Quase me viu Quase me viu Me viu Me pegou Me pegou Mas agora eu não entendi Para onde tem que ir não Deve ser por cima Porque não tinha caminho por baixo E todos estão ali embaixo Vamos ver Sobe Ele vai até aqui Não tem nada para subir em parede Sei lá Eu ando pelo Eu não ando pela corda bonda Ando Não ando Pela corda bonda Foi um bom palpite até Vamos lá Só daqui E beleza Aqui tranquilo E aqui Cara em teoria Se eu consigo descer aqui Não é para ser algo bizarro É para ser algo meio óbvio Mano Não estou sabendo o que fazer agora não Esse aqui não parece ser isso Não dá para pular lá para o outro lado Aqui tem lugar para descer também ó Lugar para descer e para subir Nenhuma porta Cara teve um lugar específico ali Que dava para usar o rookshot Esse gancho Mas não tinha reparado não Pelo visto não sou só eu Que precisa sumir de cantobite Pô nós somos um dos maiores vilões De Star Wars A galera toda vindo para trás da gente Todo mundo que nos ajudou Está sendo prejudicado Ligando os motores Preparando para decolar Pô achei que a gente ia voar numa nave zona Marerona Você é daqui É Mas eu nunca consigo ver assim Cidade divertida Você não é daqui Quem é o Al? Um chefe chamado Slyro Ele comanda a quadrilha Zarek Bash São novos Ricos E dizem que deixaram o submundo assustado Ou seja Tem segurança Bastante Mas uma fortuna para nós Entrarmos no cofre O quebra senha Acho bom você e seu amiguinho Serem bons como o Bram falou Somos bons Somos bons Valeu pela carona O amigo ali parece fofão Vai deixe a gente rico Vai deixe a gente rico Vamos lá Nova missão Quebra senha A musiquinha está aumentando Porque vai ter Vai ter agitação Eu ia falar agora Que vista linda Tomara que o Bram esteja bem Ele me ensinou tanto E eu retribuo assim Acho que dá pra me pendurar Ah agora avisou O gancho aí Talvez tinha avisado antes também Eu que não tinha reparado Escaladora ela Tá vamos por aqui Não olha pra baixo Nix Daniel Eu tô olhando pra mansão Quão rico é esse tal de Slyro Ele tá entre os cinco mais ricos Da onda exterior O Slyro ergueu o Zarek Bash Do nada E isso não sai barato É o império do crime pessoal dele Fora isso Ninguém sabe nada sobre ele Você sabe como escolher um alvo Se quer enriquecer Você tem que ir onde o dinheiro tá Olha o tamanho da mansão do cara O cara é muito rico Ah mas é o quinto mais rico É muito rico O mais rico então Tem um planeta pra ele né Particular Morri eu devia ter soltado O gancho antes Bora Pessoal O cantobite parece muito diferente Daqui de cima Não parece Nix Eu não acredito Que finalmente a gente vai sair desse lugar É Sei lá Bom A gente queria uma chance Nos esquemas grandes Ok Daniel Foi em posição Começando o show de fogos Entra lá Que? Pode dar um alarme Deve dar pra ver isso Do outro lado De que eu soube Andem por aqui Achem eles Estão ouvindo? Ah o Nix Revela os inimigos Setinha pra cima O que tá vendo? Aí tem aquele ali Não vou gastar Aquela minha habilidade Gastei minha habilidade Sem querer Eu apertei o botão errado É o lugar mais legal Que a gente já roubou Derrote inimigos Corpo a corpo Tem missãozinha secundária Ainda dentro disso aqui Eu posso tocar uma musiquinha Posso assoviar Eu assovio E chamo a atenção Dos inimigos O Nix pega Meu objetivo é derrotar Cinco inimigos No corpo a corpo Boa E aí eu ganho lábia Zero de dois Pra desbloquear a lábia Era pra ter mais inimigos Aqui né Não Tem Tem Tá aí Nix Trava aquela ali Deve ter mais um aqui Pra gente completar Essa missão Não Tem tem Eu escuto Alguém conversando aqui Ali Tem dois Tem dois Tá bom Pera aí Calma aí que eu vou ter que fazer o seguinte É isso É isso Tranquilo 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 Não me viu Ganhei lábia um E agora eu vou derrotar o outro Vou correndo mesmo Que nem vai reparar Toma Nossa Até o Nix Entrou ali Beleza Não preciso gastar Pra recuperar a vida Não gastei vida Até agora Tô no suco mesmo Aí lábia Eu tô com um de dois Não sei se tem outros inimigos aqui Que eu deixei passar Acho que não Vamos entrar então Deve ter mais lá pra dentro Daniel Entrei Pega a turbo plataforma É o caminho mais fácil Da câmera do Sleer Bora Usar grampo hein Tan 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 É isso É só fazer o ritmo Deve dificultar depois Ou pra quem joga nos níveis mais difíceis Deve ser mais difícil Porque os ritmos estão sendo fáceis até agora Subir em cima da mesa Camiseta blindada Malha áspera Ah vai ganhando umas coisas extras Caraca Tô meu choque Perdi vida Perdi vida O que que é isso? Tem um holograma aqui Deixa eu voltar tudo Eu vou pegar aquela vida Que eu gastei à toa Entrei no negócio de laser mano Doidão Qual é a dos ricaços E suas naves antigas Desliguei Peguei dinheiro E Invada a câmera Invadi 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 E mais nada pra fazer né Ah eu devo ter desativado aquela porta laser Calma É isso Ver se tem inimigo Não tem inimigo Vamos pegar tudo Anel Orialco Tiros de blaster O que que aconteceu aqui? Essa arma aí Não posso pegar ela não? É melhor Do que essa pistolinha que eu tenho A gente tem que evitar Nix Câmeras Se eu atirar na câmera Atirar Ou ser avistado por câmera Revelar a sua posição Acionará um alarme Atirar ou ser avistado Tá Então Eu não posso ser visto A câmera tá pro lado esquerdo Eu vou e passo Do lado direito Tranquilo Tá Então Ó o que eu vou fazer Pra esses dois aqui Como tem dois O Nix vai em um E eu atiro no outro Pronto Aí esse aqui Eu venho no stealth aqui ó Eu e o Nix Juntinho Bora Não considerou O O combate corpo a corpo Acho que corpo a corpo Era só lá fora Tem um duto aqui Não sei se eu tinha que subir Por aqui não Acho que é o duto Que eu vou desativar Essa porta laser Pra depois Eu tenho Coisa pra lá Tem câmera Tá Vou entrar no duto Parece meio óbvio Entrar no duto Vou entrar então Bora Essa foi rápida Dá um dano Tanta Malha áspera Peguei duas Dois Tá Tá Nix Ataca Pelo menos agora carrega mais rápido Esse poderzinho que eu uso Essa coisa vale mais que a cantina do Bram Não, não quero abrir a porta Eu quero pegar o item Deixa eu ver como é que vai ser a sequência É isso, o esquema de pegar as coisas é bem tranquilo Eita Eu tô pra cá, Nyx Vamos lá que eu quero pegar essa malha áspera Tinha uma aqui em cima da mesa também Anel Orialco Orialco Coisa pra pegar Isso É vida Isso, achei Não gastei vida Desativei a câmera agora Desativei Tem um duto ali Peguei tudo aí Calma Um lança-foguete Tá, é no duto Com certeza é no duto Agora eu roubo tudo Por que que eu não roubo Lança-foguete Eu não sei Fica na humilde Na pistolinha Se bem que Três socos dela Derrota qualquer um Não precisa de lança-foguete Três socos já derrota a pessoa Ah, não Aqui eu já Entendi Daqui Era pra chegar lá mesmo Só que eu fiz o caminho Acho que se a pessoa Quisesse fazer mais Stealth Em vez de enfrentar a galera Poderia seguir esse caminho Não foi o que eu fiz Isso aí derrotando todo mundo mesmo O mapinha ali Tá falando que eu tenho 52 metros Aqui pra frente Então vamos aqui pra fora Sabotei a câmera Não Sabotei a câmera ou não sabotei? Não entendi Tá, eu tenho que entrar aqui Mais alguma coisa Eu preciso fazer Os LA Pra mandar o Nyx O campo de visão da câmera E distraí-lo Ah tá Não, não entendi não Mas isso aqui eu acho Mas isso aqui eu acho Que é pra tipo assim Distrair Beleza Distrai eles Ó, aqui ele distrai E aí a câmera fica com foco maior Pra ficar mais fácil de passar Eu acho que é isso Só que agora Invada a câmera Use A pra mandar o Nyx pra campo de visão Pra distrair A câmera Invada a câmera Talvez seja distrair Talvez pra conseguir entrar nessa porta aqui Não? Deu Não Aqui eu não entendi o que fazer não Em teoria é pra ir pra lá É onde o mapa tá me mandando pra ir Aqui Deixa eu desativar essa porta aqui também Pronto Agora foi Agora tá desativado lá Desativado? Não Não tá desativada Deve ter mais Pra desativar dessa aí Vamos procurar então Vida Tá Essa parte Não tô achando tão intuitiva Vou ficar procurando mesmo Explorando aqui Pronto Pronto Desativei a barreira Ou tinha algo no chão e eu não reparei Mas eu não vi Agora a gente pode ir direto pra lá Para Distrair pra mim por favor Distraiu Beleza Bora 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 Vênix 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 entrou Partiu Boa garoto Faz carinho nele Daniel Eu tô na plataforma Anda rápido Ok Quanto tempo Pra polícia de Cantobite chegar Essa é a base dos Lero Ela não vai aparecer Só mais dos Eric Bash Invadindo uma câmera Hein Quão ruim vai dar aqui É isso E agora E agora E agora Pra lá eu não posso ir Vamos seguir pra cá Liberação de vida Não precisa Só que aquela Aquela mulher ali Demorou pra vir atirar O que é isso Vendo uma mulher estranha Entrando pelo elevador Onde não era pra ter entrada Tudo bem Ó Tô ficando rico Eu tô três vezes mais rico Do que no início do jogo Tava só com Tava com zero Bem na escuta Tá aqui ó Acessar computador Bora Aqui ó Aqui ando Agora o esquema de símbolo Não sei Haqueamento Descubra a combinação Correta de glifos Dentro do limite de tentativas O glifo está presente Mas está na posição errada O glifo está na posição correta Ah Entendi Tá Acertei a primeira Aí é esse aqui E agora é um Desses outros aqui Eu tenho Quatro tentativas Um desses três aqui Errei Aí um desses dois Beleza Foi Caraca Era o último Segurança da câmera Vocês entenderam O que eu fiz Você coloca Se der azul É o local certo Se der amarelo É porque tem esse símbolo Mas está no lugar errado Se der vermelho É porque não tem ele Ali tem um cofre Era um cofre né E qual foi? Daniel Eu estou na porta da câmera E tem um droide Você conhece o TT-8L Que bom A senha é Grandi-o-cha É claro que é Grandi-o-cha Ei Volta aqui Eu sei que está aí Grandi-o-cha Ah Oi Abriu 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 de sésimo A câmera Acho que é assim Que ser podre de rico parece Vamos abrir isso aí Hã? Você não é do Zerrick Batch O que é isso? Cadê a minha grana? Ah Aceita uma ajuda aqui Eu fiz tudo certo O código dava certo A Sarah Você encontrou? Não Mas as histórias sobre Sleer e Zerrick Eram maiores Temos que ir Você recebe quando estivermos seguros Espera Ninguém se mexe Me paga agora Ou Só me paga Somos a aliança rebelde E? Acelerem aí Junte-se A nós Enfrente o império Pelo futuro da galáxia Quanto pagam? Não temos tempo pra isso Zênio, pera Caraca, mano Me usaram Olho vivo, ok Vamos lá Pra sorte Escolher a marca é metade da jogada Viu? Eles nem sabem que existimos Você é jovem demais pra roubar Cadê você? Fiz besteira Cuidado Ei Será que até a mãe dela abandonou ela? Bem-vinda de volta E aí Qual foi a lição? Não acho que sempre vai ter alguém lá É minha garota Não entendi qual foi a lição Tá, eu vou explicar Você deve ser o Slyro Seus amigos te abandonaram Amigos? Que amigos? Há quanto tempo você faz parte da aliança rebelde? Ah, é sério? O que os rebeldes querem do Zarek Beshe? Olha, eu não conheço nenhum rebelde Mas eu, eu, eu conheço Gente Me deixa aí Consigo respostas e resolvemos juntos Você vai ter que fazer melhor do que isso Prendeu ele no cofre Você nunca me deixa na mão, Nix Agora Eita, eita, eita Agora, agora, agora é fugir Agora, agora Agora é tiro até pra tudo que é lado Agora eu não vou no tiro Agora eu vou assim, ó Não quero saber, ó Toma Tô na base do tiroteio mesmo Peraí que agora eu não Eu não sei o caminho pra ir embora Peraí, tem um duto aqui, ó Bora Não, quero mais tiroteio Não faz barulho, Nix Quero que marquem ela agora Prometo uma fortuna Para que me trouxeram a cabeça dela Ué, e se eu for lá E me entregar? Eu não ganho dinheiro Porque ela é doida pelo dinheiro Agora Tinha que desativar isso aqui, né? Senão a gente vai Ser feito de picadinho Tá, vou dar um tiro nisso aqui Por favor, não seja uma lixinha Aí, desativou Cara de seu esgoto, hein? Já são dois trabalhos que dão errado, Nix Isso é mais que azar É, tô mandando muito bem com os trabalhos Só que agora eu vou no tiroteio Bom e velho Star Wars Cura, 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 cura Agora eu não quero stealth Quero dar tiro para tudo que é lado Calma, calma, calma Nunca vão parar? Então tá bom Se nunca vão parar Vamos entrar na nave Vamos fugir Que nem pilotar um speeder, né, Nix? É, é parecido Liga todos os botões Aperta o acelerador E reza Também não era isso, né? Obrigado Ah, tinha que eles tinham dado esse tiro Que ia tirar o... A proteção Os soldadinhos ali não foram espertos Que eles poderiam ter corrido Para a mesma rampa Eita, rapaz A gente controla isso aqui Beleza A gente atira Eita, eita, eita Foi ou não, hein? Foi o jogo que controlou mal, hein? Bora, bora para outro planeta Eita, eita Qualquer lugar vale Então vamos para a Toxara. Star Wars All Bloods É agora que realmente começa o jogo, galera. Aquilo ali foi só a introdução ao game. Vamos ver como que é realmente aqui a ideia do jogo. Deu ruim, perdendo a máquina. Conseguimos. Sei lá como. Qual é? Não. Ah, foi. Já que tinha nova, tá lá. Desculpa. 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 Eu achei que você fosse um deles. Hã? Tá cheio de novos amigos hoje. Tá fácil para ela o dia não, hein. Ai. 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 A gente não precisa fazer isso. A gente não vai embora sem a sua casa. Sob pressão, o medidor de adrenalina de K sobe. Uma vez cheio, pode eliminar os inimigos. Aperta isso aqui. Ai eu marco. Eu marco. Eu marco. Eu marco. Do... Que eu atiro em todos. Pum. Um. E foi. Nada mal. Beleza. Tem essa habilidade então agora que a gente vai ter. Tem alguma árvore de habilidades? Não tem árvore de habilidades. Salvar jogo. Tem como salvar jogo. Não tem uma árvore de habilidades. Tem uma árvore. Especialista. Habilidade. Tem habilidade dele. Desbloqueado. Brandon. Bartender. Arrombamento. Ah. Tem umas habilidades que ele vai ensinando. A gente vai aprender muita habilidade ainda. Combinação. Blaster. Então a gente tem outras roupas. Agora a gente pegou a jaquetinha. Outro cinto. Outra calça. Então dá pra trocar roupinha. O blaster também é plástico. Vai ter um monte de coisa aqui ó. Que a gente pode configurar. E ferramentas também ó. Vai ter novas ferramentas e inventário. Beleza. Então vão ter novas coisas pra explorar ainda hein. Fale com o mecânico. Pera aí. O mecânico... Será que é o amigo ali? Eu ia embora e não ia falar com ele. Bora. Você deu um prato naqueles bandidos? Quem é você? E o que você quer? Beleza. A história do cano te irritou né? Pensei que não tivesse sobrevivido ninguém no acidente. Mas me enganei. Vou te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Eu vou é cair fora daqui. Como? Você é extra planetário e essa sua nave não deve decolar tão cedo. Mas pra sua sorte eu sou mecânico. De quantos créditos a gente tá falando? Não muitos. Para as peças. A boa notícia é que Tochar é um lugar ótimo pra alguém com o seu uso. Talentos. Tem um subchefe bike chamado Gorak. E ele vai me dar serviço. Saquei. O speeder da sua nave pode levar você a Mirogana bem rápido. Como é que a gente vai trocando de planetas? Eu vou atrás de você. Waka. Meu nome é Waka. Eu vou atrás de você Waka. Beleza. A gente tem uma moto. Eu aqui pensando na minha ingenuidade. Pensando assim. Não tem pneu. Mas é Star Wars mano. Such pneu. Voa. Ah pô. Tem uma motinha pô. Aí ganhei uma conquista. Não sei como mas consegui. Obtei um blast, uma nave e um speeder. Agora a gente pode explorar o mundo aberto ó. Aí isso aqui são inimigos? Caraca. Eu vou ficar fora deles. A dois quilômetros pra lá o caminho do nosso objetivo. Mas é agora que realmente começa o mundo aberto. Vou executar uma manobra de esquiva. Ganhei mais uma conquista. Como é que eu brigo com eles? Marcar. Marcar. E atira ó. Pum. Pum pum. Foi. Devotei eles. Mas eu não ganho crédito. Eu não ganho nada. Vou derrotar eles? Nadinha. Bora. Vamos pro nosso objetivo mesmo que a gente ganha mais. Tem mais alguém ali na frente ó. Ó. Inimigo aqui. A gente aqui ó. Esse mercador. Pra mim todo mundo é inimigo. Na rampa. Os comunicações estão funcionando? É. Então. Os bandidos continuam atrás de mim. Persistentes. Vá pra Mirogana. É dentro do pai. Eles não vão atrás de você lá. É... Qual é o seu nome? É Kay. Beleza Kay. O Gora que tá no andar de cima do Macau. É a cantina mais badalada da cidade. Não tem erro. Não é aqui. Mas aqui parece que tem algo. Mirogana. Mirogana. Caramba. Olha esse lugar. Só pode ser Mirogana. É cidadezinha grandezinha essa aí. Vou pegar um bicho aqui. Tá bom Waka. O que você ganha com isso? Eu não gosto de caridade. Caridade? Você sabe o que é essa belezinha? É um EML 850. Feito por encomenda. Olhei os registros e até achei o nome. Trailblazer. Ah... Trailblazer? E daí? Daí que essa nave é especial. Ah... Você não entende. Só arruma os injetores de combustível novos. Com eles pelo menos vai dar pra voar. Beleza. Beleza. Eu vou dar um jeito. Tá bom. Cheguei aqui na cidade. Vamos arrumar essas coisas aí. Vou botar o descoberto. Mirogana. Toxara. Stormtrooper. Temos Stormtrooper aqui? Eu decidi. Isso sou eu. Deve ter que ficar na fila? Vou sair entrando, hein. Vou passar em fila não, hein. Vou seguir uma viagem rápida. A Stormtrooper veio falar comigo. Oi. Deixa eu ver a sua identificação. Sim. É... Como não? Você é Thorin Valadio, não? Sou... Eu, sim. Ok. Circulando. A gente tá com a jaqueta, né, dessa pessoa. Sorte que eu peguei esse documento. Não, acho que não era a jaqueta. Acho que ela roubou esse documento de algum lugar. Acho que ela roubou esse documento de algum lugar. Deixa eu ver aqui. Onde que eu entro com a viagem rápida? Mapa. Ah, ponto de viagem rápida vai ser aqui na frente, ó. Pode tomar calma. Esse cabelo aqui parece que era o Darth Vader de costa. Quem você acha que vai ser mais tolerante? Tá, deixa eu olhar o mapa. É pra cá. Só que eu tenho que descobrir onde é a porta. Vamos ser pelo lado. Ah, tá aqui, ó. Ela é com o mesmo bar lá. Não é o mesmo. É muito parecido. Oi! Eu preciso falar com o Borak. Borak. Tá bom. Então não tem um convite. Desculpa como entrar na suíte do Borak. Pô, aqui já é um local para VIPs. Aí aqui é VIP do VIP. Desculpa como entrar. Deixa eu roubar aqui a carteirinha de alguém. Tem ninguém pra roubar a carteirinha, não? O negócio flutuando vermelho aqui. Ninguém que eu posso roubar com o Nyx. Deixa eu colar. Tem um duto. Aí pro lado de fora. É só pra ver um pouquinho da vista. Lugar bonito. Mas vamos entrar pelo duto. Bora. pra cá. Acho que eu descobri. Vamos entrar na suíte. A gente vai roubar dessa vez? A gente não vai roubar, né? A gente vai pedir... Gentilmente os propulsores pra nave. Eu não vou conversar com ele, não. Vai que eu tomei um tiro. Vai que eu tomei um tiro. Eu não te conheço. O que foi? Você não faz novos amigos? Tenho amigos suficientes. É, mas... Você não precisa me pagar pra ficar do seu lado. Ela é engraçada. Hum... Waka me mandou. Ele disse que... Você tinha trabalho. Ah... Mas que decepção. Oh, peraí. Qual é o seu problema? É esperta pra entrar na minha suíte? Mas não para evitar o nome Waka. O quê? Você é nova nisso. Volte quando não for mais. Ai, mas que perda de tempo. Nix é brabo, pô. Anel do Gorak. Roubando de um subchefe de Pyke. Primeiro dia? Haha, calma. Me chamo Duncan. Eu agencio todo tipo de serviço nessa lua. Ela que vai me dar trabalho? De onde eu venho não tem muitos sindicatos. É... É um negócio legítimo. Mirogan é especial, garota. O Império considera esta cantina neutra. Mas além dessas paredes... É guerra. Quer sobreviver? Saiba quem é quem. Olha ali. Os Pykes têm mais poder. Graças ao Gorak. Brutal. Político. Eles pagam para serem protegidos pelo Império. Depois... Aurora Scalat. Visando o reino do Gorak. Astuta. Sagaz. Diferente dos Huns... Com eles o que se vê é o que se recebe. Aqui fora você vive e morre pela sua reputação. Mesmo assim... Um amigo precisa que roubem uma coisa da base do Gorak. Informações que odiaria que vazassem. E quem vai me contratar para roubar o maior sindicato da cidade? Foi mal, garota. Ou aceita, ou não aceita. É isso. Avisa o cliente que a Kay aceitou. Meiga. Desesperada. Mas meiga. É isso. Aceitamos a missãozinha. Vamos roubar o Gorak. Eu não gostei dele mesmo. Boa. Nova missão. Submundo. Boas-vindas ao Submundo. A reputação da Kay reflete o quanto o sindicato confia nela. Uma boa reputação abre portas para recompensas e oportunidades. Enquanto uma reputação ruim as fecha. Eu acho que vai dar para fazer amizade com cada um dos sindicatos. Trabalhar para um sindicato pode colocar na mira de outro. É normal que a reputação de Kay flutue quando você alterna entre parcerias. Então você vai ter que escolher quem você quer de parceiro. Kay ganha confiança dos sindicatos a realizar trabalhos para eles. Lealdades mudam. Traições são inevitáveis. Mas uma criminosa astuta sempre sabe como tirar vantagem do submundo. Então aqui tem uma novidade aqui nesse jogo né. Eu já vi outros jogos com esse esquema de reputação entre gangues e sindicatos. Então o jogo vai trazer um pouco disso. Você pode ficar livre para você escolher qual trabalho você quer. Mas você vai tomar consequências para ter mais afinidade com o sindicato ou mais afinidade com o outro. Interessante, interessante. Galera, eu vou jogar mais desse jogo aqui para trazer a review para vocês. Hoje mesmo já deve estar saindo a minha review. Vou fazer um vídeo curto, um minutinho, falando sobre o que eu achei, se vale a pena ou se não vale a pena. E se vocês gostarem eu trago live também de Star Wars Outlaws. Bem interessante. O que vocês acharam? Deixem no comentário o que vocês acharam dessa uma hora e meia aqui de gameplay. Tá certo? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Parampam, parampam, pam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.